Olá, Nação Santista! Neste sábado, dia 14 de janeiro, estivemos ao vivo direto da Vila Belmiro, da vila mais famosa do mundo, para o jogo de Santos e Mirassol pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2023. Mas antes da partida, nós acompanhamos uma homenagem muito bacana ao nosso Grim Pelé, uma festa de toda a Nação Santista, o estádio Urbano Caldeira estava lotado, repleto de santistas, realmente uma homenagem emocionante ao nosso grande Rei Pelé. E falando especificamente da partida entre Santos e Mirassol, principalmente no início do jogo, o Santos voltou a mostrar os mesmos problemas do ano passado e do ano também de 2021, ou seja, dando muito espaço aos adversários. Mirassol começou a partida indo para cima, pressionando o Santos, dando a impressão até que o Mirassol estava jogando em casa. Então o Santos com os mesmos problemas, mesmo com as novas contratações. Tivemos aí a estreia do Dodi, a estreia do próprio Mendoza, do João Lucas. O Mirassol abriu o placar por 1x0, o Santos foi atrás, mudou sua postura. Algumas modificações que o Hellman fez no Santos surtiram o efeito com a entrada de Lucas Braga, dando maior ofensividade, chegando ao empate, chegou a marcar o segundo gol e perdendo um gol de pênalti no finalzinho da partida com o Marcos Leonardo. Este foi o Santos na primeira rodada do Campeonato Paulista 2023. Nós esperamos que no decorrer do campeonato, o Daí Helma consiga colocar este time aí num ritmo diferente, mais entrosado, porque o Santos mostrou realmente durante a partida muita desorganização, falta de entrosamento. Mas tem jogadores bons, tem jogadores tecnicamente bons. O próprio Nadam que entrou na partida, entrou bem, mas mesmo assim o Santos não mostrou um brilhante futebol. Muitas jogadas sendo realizadas pela esquerda, Soteldo e Mendoza, mostrando em algumas ocasiões um certo entrosamento, apesar que é muito início ainda, mas no lado direito o Ângelo deixou a desejar, mostrando um futebol muito fraco e sendo dominado. Bem marcado, inclusive, pelo lateral esquerdo do Mirassol. Mas vamos aí aguardar o decorrer do campeonato, tem a segunda partida à frente ao Guarani e vamos ver com certeza um Santos diferente assim. Espero que acredito muito no trabalho do técnico Daí Helma. E é com essa linda paisagem da cidade de Santos que eu deixo o convite para você. Inscreva-se agora no canal Gol Santista no YouTube, siga no Instagram e venha conhecer também a nova página da Gol Santista no Facebook. Transmitimos os Jogos do Santos através do aplicativo da Rádios Net e também através do site golsantista.com.br. Muito obrigado, Nação Santista, até a próxima encontro marcado quarta-feira, agora dia 18, Guarani e Santos ao vivo, aqui mesmo, na Gol Santista, a rádio que acompanha o alvinegro mais famoso do mundo. Até a próxima! Transmitimos os Jogos do Santos ao vivo. Amém.